Fala galerinha, beleza? Meu nome é Davidson Felipe, eu sou graduando em Engenharia Civil. Essa é a nossa segunda aula do sétimo ano do curso de Matemática. Nessa aula nós vamos ver a adição de dois números inteiros de mesmo sinal, a adição de dois números inteiros de sinais diferentes, subtração de dois números inteiros e a resolução de expressões numéricas. Bom, na adição de dois números inteiros de mesmo sinal, vamos usar como exemplo a adição 3 mais 5. Na reta numérica partindo do zero, que é a origem, nós deslocamos 3 unidades para a direita e desse ponto deslocamos mais 5 unidades também para a direita. Uma vez que os números são positivos. Então vai ficar dessa forma. Como nós estamos fazendo a soma de 3 mais 5, nós partimos do zero até o 3, depois acrescentamos mais 5. Então 3 mais 5, deslocou 1, 2, 3, depois mais 5, dando um total de 8. Portanto, 3 mais 5 igual a 8. Agora vamos usar como exemplo com sinais negativos. Nós temos menos 3 mais menos 5. Na reta numérica partindo do zero, que é a origem, deslocamos 3 unidades para a esquerda e desse ponto deslocamos mais 5 unidades também para a esquerda, uma vez que os números são negativos. Vai ficar dessa forma. É o mesmo princípio, só que como são números negativos, a gente parte da origem para a esquerda. Então nós temos do zero ao menos 3, 1, 2, 3, para a esquerda porque é negativo. E temos menos 5, então mais 5, dando um total de menos 8. Aí uma regra que a gente sempre utiliza é quando o sinal for igual, nós apenas somamos, desconsideramos o sinal e fazemos a soma. E por fim nós colocamos o sinal. No caso, quando for negativo, a gente coloca menos e o número. Quando for positivo, não há necessidade de colocar, então a gente apenas coloca o número. Vamos fazer um exercício agora. Efeture as adições. A mais 3, mais 11, ou 11 positivo. 3 positivo, mais 8 positivo, mais 15 positivo. A C é 0 mais 4 negativo. D, 10 negativo, mais 4 negativo. E é 9 negativo, mais 4 negativo, mais 3 negativo. Vamos lá? E aí, vamos ver como ficou? A gente pode usar a regra que eu ensinei. Eu tenho aqui os números de sinais iguais. Eu desconsidero todos os sinais e faço a soma. 3 mais 11, igual a 14. A mesma coisa embaixo. Todos são sinal positivo. Então eu desconsidero os sinais e faço a soma. 3 mais 8, 11, mais 15, 26. Na C. 0 é neutro e menos 4. Então basta apenas colocar o menos 4. Na D. Temos aqui o 10 negativo, o 4 negativo. Os dois têm o sinal igual. Então nós desconsideramos os sinais. Fazemos a adição, que é 10 mais 4, igual a 14. E agora colocamos o sinal. Como os dois têm sinal negativo, também vai ser negativo. A mesma coisa na E. Temos o 9, o 4 e o 3, os 3 negativos. Então desconsideramos os sinais. Fazemos a soma, que é 9 mais 4, 13. Mais 3, 16. Depois colocamos o sinal. Todos têm o sinal negativo. Então aqui também é negativo. Agora a adição de dois números inteiros de sinais diferentes. Vamos calcular o 3 negativo mais o 7 positivo. Na reta numérica, a partir do zero origem, deslocamos 3 unidades para a esquerda. E desse ponto deslocamos mais 7 unidades para a direita. Uma vez que o primeiro número é negativo e o segundo número positivo. Então fica dessa forma. Nós temos menos 3, é o 3 negativo, então do zero, 3 unidades para a esquerda. Aí partindo do ponto, que chegamos no menos 3, é que vamos fazer as 7 unidades para a direita. Então volta as 3 e depois mais 4. O resultado vai ser 4 positivo. Agora vamos calcular com os sinais trocados. Ficou o 3 positivo mais o 7 negativo. Na reta numérica, partindo do zero, que é a origem, deslocamos 3 unidades para a direita. E desse ponto deslocamos 7 unidades para a esquerda. Uma vez que o primeiro número é positivo e o segundo número negativo. Então da mesma forma. Agora o 3 é positivo, então nós deslocamos do zero, 3 unidades para a direita. Partindo do ponto que chegamos, deslocamos agora 7 unidades para a esquerda, porque o 7 é negativo. Então vem as 3, que a gente correu para a direita, e mais 4, totalizando 7. O resultado é o 4 negativo. Nessa parte nós podemos utilizar uma regra que é parecida com a primeira que eu ensinei. Nós sempre que tivermos a adição de números com sinais diferentes, nós vamos fazer, também desconsiderando o sinal, nós vamos pegar o maior número e dele a gente subtrai o menor. E assim que obtivermos o resultado, nós consideramos o sinal do maior número. Por exemplo, nós temos o menos 7 juntando com o mais 3. Nesse caso nós esquecemos o sinal dos dois. Pegamos o número maior, que é o 7, e diminuímos o 3. A gente vai obter o número 4. Aí agora a gente vai considerar o sinal do maior número, que é o 7. Então coloque aqui menos. Vamos para mais um exercício agora. Calcule as adições. A, 12 negativo mais 20 positivo. B, 30 negativo mais 10 positivo. C, 1 positivo mais 8 negativo. D, 8 positivo mais 5 negativo. Vamos lá? Vamos ver o resultado. Bom, na primeira, utilizando daquela regra, desconsideramos os sinais, fazemos o maior número, que é 20, menos o menor número, que é 12. 20 menos 12, 8. Agora consideramos o sinal do maior, que é 20 positivo, não há necessidade de colocar o mais aqui. Na B, a mesma coisa. Pegamos o maior menos o menor, então fica 30 menos 10, que é 20. Depois considerando o sinal do maior, que é 30, portanto, menos 20. Na alternativa C, nós temos 1 positivo, 8 negativo. Esquecemos o sinal, fazemos 8, que é o maior, menos 1, igual a 7. Depois consideramos o sinal do maior, que é o 8, então menos 7. E na D, a mesma coisa. Esquecemos o sinal, 8 menos 5, temos 3. O maior número é 8, então o sinal é positivo. Subtração de dois números inteiros. Para eliminar os parênteses que vem depois do sinal negativo, que é o menos, trocamos o sinal do número de dentro dos parênteses. Dessa forma, temos aqui o 8 positivo menos o 2 positivo. Nesse caso, a gente vai fazer a troca aqui agora. Como não há necessidade de colocar o mais quando o número é positivo, nós podemos eliminar o sinal. Nesse caso, tem a subtração, então aqui vai prevalecer o menos. Fazemos 8 menos 2, igual a 6. A troca de sinal deve obedecer a seguinte regra. Se forem sinais iguais, fica positivo. Se forem sinais diferentes, fica negativo. Como estamos falando de subtração, geralmente vai acontecer dessa forma. Então, o menos e o sinal do número, que pode ser menos, ou o menos e o sinal do número, que pode ser mais. Mas isso aqui também pode acontecer, se for no caso de uma adição. Mais e o número ser positivo, ou mais e o número ser negativo. Então, sempre que for mais, mais, ou menos, menos, vai ficar positivo, porque são sinais iguais. E quando forem sinais diferentes, independente da ordem, fica negativo. Agora, mais um exercício. Elimine os parênteses e efetue as operações. A. 5 negativo mais 3 negativo. B. 3 negativo menos 4 negativo. C. 5 positivo mais 0 menos 5 negativo. D. 12 negativo menos 3 positivo menos 20 negativo. Dá uma pausa agora e tenta responder. Vamos lá? Vamos lá? Fica 5 mais 3, 8. Depois, acrescenta o sinal. Dos dois é negativo, então aqui fica negativo também. Na B, nós temos o menos 3 menos, menos 4. Como aqui o primeiro é negativo, a gente mantém o sinal. Temos aqui agora a regra, sinais iguais. Portanto, fica positivo, então fica 3 negativo mais 4. Quando são sinais diferentes, a regra é esquece o sinal, pega o maior, menos o menor e faz a subtração. Não, 4 menos 3, 1. Depois, considera o sinal do maior, que é o 4. Portanto, fica 1 positivo. Na C, 5 positivo mais 0, que é neutro, menos 5 negativo. Como é positivo, não precisa acrescentar aqui o sinal. O 0 é neutro, então a gente pode desconsiderar nesse caso. E temos aqui sinal negativo e sinal negativo. Sinais iguais, fica positivo. 5 mais 5 é igual a 10. D, 12 negativo, menos 3 positivo, menos 20 negativo. Esse aqui negativo, a gente mantém o sinal. Aqui nós temos um sinal negativo e outro positivo. Sinais diferentes, então fica negativo. E cá temos negativo e negativo. Sinais iguais, fica positivo. Agora, basta fazer a soma. A gente pode usar a regra também que aprendeu aqui. Primeiro, nós temos sinais iguais. Então, desconsidera o sinal, faz a soma. 12 mais 3, 15. Fica o sinal negativo, porque pertence aos dois números. Depois, pega 15, que foi o que obtivemos dessa subtração aqui. 15 negativo mais 20 positivo. Como são sinais diferentes, nós esquecemos o sinal, fazemos o maior menos o menor, que seria 20 menos 15, que dá 5. E consideramos o sinal do maior, que é o 20. Expressões, não correção. Solução de expressões numéricas. Na resolução de expressões numéricas, em que aparecem parênteses, colchetes e chaves, efetuamos as operações de dentro para fora, resolvendo primeiro o que está dentro dos parênteses, depois o que está dentro dos colchetes e depois o que está dentro das chaves. Se houver algo fora também, a gente deixa por último, é sempre de dentro para fora. Temos esse exemplo aqui dessa expressão. Entre a chave, nós temos o 5 negativo mais, e aqui tem o 2 positivo. Entre os colchetes, nós temos o 7 positivo menos, e aqui temos o 10 negativo. E entre os parênteses, temos o 3 positivo mais o 1, também positivo. Primeiro a gente vai resolver isso daqui, que está dentro dos parênteses, sempre de dentro para fora. Então vai dar 3 mais 1 igual a 4. Agora que já temos a resposta, podemos considerar como um todo. Então fica o que está dentro do colchete. Aí fica 7 menos 4 menos 10. Temos aqui 2 negativos, então podemos esquecer o sinal e fazer a soma que vai ficar 14. Aí agora consideramos o sinal, 14 negativo. Aí fica 7 positivo e 14 negativo. Nós esquecemos o sinal novamente, pegamos o maior, que vai ser o 14, menos o menor, que é 7. Então tem 7. E aí consideramos o sinal do maior, que é o 14. Então fica menos 7. Agora resolvido o que está dentro dos colchetes, nós podemos fazer o que está dentro da chave como um todo. Agora nós temos 5 negativo mais 7 negativo mais o 2 positivo. Podemos fazer também a regra aqui do sinal. Nesse caso, os sinais diferentes vão ficar negativo. Aí fica 5 negativo, 7 negativo, vai ficar 12 negativo. Com o 2 positivo temos o 10. Aí considera o sinal do maior, o negativo vai ficar, então o resultado é o 10 negativo. Vamos fazer um exercício agora. Resolvo a expressão. 2 negativo menos 5 positivo menos 3 positivo menos 3 negativo menos 1. Vamos lá? Vamos ver como ficou. Primeiro a gente resolve o que está dentro do parêntese. Portanto, nós temos 3 negativo, 1 negativo. Sinais iguais, fazemos a soma e colocamos o sinal. 3 mais 1, 4. E aqui tem o sinal negativo. Agora podemos considerar o que está dentro do colchetes como um todo. Fazemos a regrinha do sinal aqui também. É menos o 4 negativo. Portanto, sinais iguais vai ficar positivo. Aí fica 3 mais 4, que é igual a 7. Aí agora a gente já resolveu o que está dentro do colchetes e consideramos a chave como um todo. Agora temos o 5 positivo e o 7 negativo. Nós desconsideramos o sinal, fazemos o maior menos o menor e consideramos o sinal do maior. Então fica 7 menos 5 igual a 2. O maior é o 7, então fica 2 negativo. E por fim nós temos aqui a regra de sinal. Sinais iguais fica positivo. Então vai ficar o 2 negativo mais o 2 positivo. E o resultado é zero. Nessa aula nós vimos como fazer a adição de dois números inteiros de mesmo sinal e também de sinais diferentes. A regra de sinal para subtração de dois números inteiros. E a resolução de expressões numéricas é feita de dentro para fora. Sempre parênteses, depois consciente, depois chave. E caso haja algo fora da chave nós resolvemos por último. Nossa referência é o caderno do futuro de matemática do sétimo ano. Essa foi a nossa segunda aula. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima.